Eu acabei de adquirir essa lente da Sigma a 50mm 1.4 da série ART Algumas pessoas falam bem, outras pessoas falam mal Então assiste esse vídeo que você vai saber a minha opinião sobre ela Bom, essa é a caixa da lente Tá aqui Sigma 50mm 1.4 DG da série ART Vamos abrir aqui pra ver o que é que vem dentro Ela vem aqui com esse case Já protege a lente, mas não protege tanto Mas é um acessório bacana Vamos ver aqui o que vem dentro É pesada, hein? É pesadinha Deixa eu tirar a lente aqui Não tem mais nada dentro Então essa aqui é a lente, ó, bem pesada Cara, ela é muito bonita Muito bonita mesmo Cara, ela é bem pesada Não sei como é que vai ficar na EOS RP Ela suporta filtro de 77mm, se eu não me engano É aqui, ó, 77mm Cara, é muito vidro Deixa eu comparar ela com a 50mm Olha aqui a 50mm 1.8 da Canon Olha a diferença, olha a entrada de luz Então na lente da Sigma entra muito mais luz Do que essa lentezinha 1.8 da Canon Se vocês quiserem um comparativo entre as duas lentes Deixe aqui na descrição Que eu vou fazer fotos com as duas lentes Bom, eu peguei uma balança Pra gente ver o peso das duas lentes Deixa eu pesar a primeira da Sigma 876 gramas Agora deixa eu ver a lente da Canon 169 gramas Então a diferença é absurda de peso e de tamanho, tá? Já já eu testo ela na minha câmera Pra ver como é que fica De cara dá pra ver que o vidro dela é um pouquinho saltado Não sei se dá pra ver no vídeo, ó Mas é um pouquinho saltado E muito provavelmente que eu utilize esse parasol Sempre na lente Mesmo em ambiente que não tenha sol Porque eu sou muito distraído E sempre taco o dedo aqui na lente E vai acabar sujando sempre que eu estiver trabalhando Isso pode interferir principalmente no foco Então é muito provável que eu deixe ela montada Dessa forma aqui direto, tá? Pelo que eu vi aqui Ela é bem simples de operar, ó Só tem um botão aqui De foco manual e foco automático Aqui tem um anel de foco E aqui também tem a janelinha de foco Cara, ela é muito bonita Essa lente é muito bonita mesmo Me surpreendeu Essas partes aqui, ó São um plástico, tá? Parece metal Mas é um plástico E dizem, tá? Dizem que esse plástico Com o tempo Ele começa a descascar Então isso é uma desvantagem A vantagem é que o plástico Ele se adapta muito bem Aos ambientes quentes e frios Mas em compensação Tem esse detalhe que a galera fala Que descassa Começa a lente ficar feia Depois de 4, 5 anos de uso Isso é o que a galera diz Mas vamos ver aqui No meu uso Se isso realmente acontece Eu peguei aqui Minha câmera principal Que é o SRP E vou montar aqui Pra ver como é que fica Deixa eu colocar aqui Cara, ela fica um pouquinho Desproporcional Porque a ARP Ela é bem leve E essa lente É bem pesada Então fica um pouquinho Desconfortável aqui Mas devido ao adaptador Essa pegada aqui Ela fica melhor Porque ela alonga Um pouquinho a lente, né? Então ela fica melhor Você não corre o risco De pegar aqui No anel de foco Então com a mão esquerda aqui Você tem que sustentar E segurar firme Realmente Pra segurar somente Com a mão direita Fica um pouquinho complicado Mas é uma lente Que fica muito bonita Deixa eu colocar o para-sol aqui Cara, fica muito bonito Fica tão grande Que nem cabe aqui na câmera Colocar assim Pra vocês verem Cara, fica muito da hora Esse vai ser o meu setup Principal agora De 2020 50mm É a minha lente favorita Eu utilizei muito Essa 50mm aqui Novamente Se vocês quiserem Um comparativo Entre essas duas lentes Será que realmente Vale a pena Fazer o upgrade Pra essa lente da Sigma? Então se você quer Esse comparativo Deixe aqui Nos comentários, beleza? Agora Eu vou fazer alguns testes Vou fazer algumas fotos Com essa lente E ver como é que ela se sai Qual o desempenho dela Se realmente tem Essa qualidade ótica Que a galera fala Vou ver também Como ela se comporta Numa câmera Mi-Rolless da Canon Porque tem a questão Do adaptador Então vou fazer algumas fotos E vou colocar na tela Pra vocês Eu gostei bastante Dos primeiros testes Da lente Eu fiz algumas fotos Do meu cachorro E mesmo em 1.4 Ela apresentou muita nitidez E dá pra ver Todos os pelinhos Do cachorro Além de se perder um pouco Em algumas situações adversas Como por exemplo Quando eu utilizei Bastão de fumaça Mas tirando isso Eu gostei bastante Do resultado A qualidade do arquivo É incrível Em breve Eu vou fazer mais testes Com essa lente E lembre-se Se você quer melhorar A sua edição de fotos Tem curso de edição Aqui na descrição E também no comentário fixado Se gostou do vídeo Deixe o like E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa as notificações Pra receber os próximos vídeos O meu Instagram É brunofotos Me segue lá Que lá também Eu posto muito Conteúdo bacana Sobre fotografia É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo E aí